E aí, galera, tudo bem? Sou Charles Lavezzo e estou aqui para apresentar mais um episódio da série Conhecendo Artistas pelo Mundo. Aproveita já o início desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e também deixe os seus comentários que sempre nos ajudam a trazer mais novidades aqui no nosso canal também. Bom, hoje é o quarto episódio e desde que a gente começou, a galera vem pedindo muito para falar a respeito desse artista. Então, atendendo aos pedidos, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da vida e da trajetória do italiano, o artista Emanuele Dascanio. Fica com a gente aí! O artista Emanuele Dascanio nasceu em 83 na comuna de Garbinati Milanese, na província de Milão, que é uma pequena cidade com cerca de 27 mil habitantes na Itália. Depois, ele estudou e se formou na Escola de Artes Lúcio Fontana de Aresce. Decidiu também, logo depois, no ano de 2003, se matricular na Academia de Breira. Porém, nessa época do seu aprendizado, ele começou a se sentir em decadência na arte que realizava e acabou abandonando a academia logo depois de seis meses. Porém, continuava a sentir um desejo e uma necessidade imensa de crescimento artístico. Em 2007, ele acabou indo trabalhar e estudar no ateliê de um artista chamado Gianluca Corona e esse, por sua vez, aprimorou todo o seu conhecimento como aluno de um outro grande mestre, o artista Mário Donizete. Emanuele Dascanio ali encontrou um bom professor e pôde também desenvolver assim o conhecimento mais aprofundado da técnica de pintura a óleo, da mesma forma como foi antigamente transmitida desde o Renascimento. Dessa forma, a inspiração de Dascanio vem da arte renascentista, mas ele procura realizar os seus trabalhos trazendo elementos que dão um ar mais moderno. A sua técnica se baseia em pinturas com lápis de carvão e grafite, explorando a iluminação que vem de um único ponto que lembra as pinturas de Caravaggio. E esse é um estilo também conhecido como o chiaroscuro, que traz um contraste forte com um fundo negro em contrapartida, o que também dá um aspecto dramático e emocional aos trabalhos que ele realiza. Dascanio, ele é um artista extremamente técnico, detalhista, e os seus desenhos chegam a levar a partir de 100 horas de trabalho, podendo até chegar próximo de 800 horas, revelando desse jeito um alto nível de realismo em trabalhos de grandes dimensões. Os materiais. Os materiais que ele usa são basicamente lápis carvão com T, lápis grafite e lira, borracha limpa-tipos e papel scholler. Nada muito especial. E na busca pelo aperfeiçoamento da sua técnica e expressão artística, Dascanio diz que ele está em constante desafio. E uma competição com ele mesmo, desenvolvida através de muito rigor e disciplina. Para ele, o local de trabalho também é crucial para a criação e o aprendizado contínuo em busca de conhecimento. É interessante ressaltar isso aqui. A importância da busca pelo conhecimento. E não necessariamente a busca pela perfeição, como muitas vezes a gente diz, porque essa jamais pode ser alcançada. No entanto, quando a gente está em busca de conhecimento, a gente se sente caminhando na direção da perfeição. Então, voltando a falar aí do seu espaço de trabalho, Dascanio diz, Ele também diz que nunca teve a necessidade de cumprir uma missão especial através da arte. Ele acredita que isso é uma tarefa para os grandes gênios e ele não se vê dessa forma. Ele busca apenas satisfazer a sua própria vocação com a arte que executa com tanta maestria. Ele é amante do clássico e tem como grande inspiração a técnica e a arte de Leonardo da Vinci. Nada mal, né? E da Vinci foi e é a sua grande influência, mas notável e marcante ao longo de toda a sua carreira profissional. Dascanio, como eu já disse no início do vídeo, ele também domina técnicas de pintura a óleo, retratando natureza morta, só que com um estilo renascentista. Mas, nos últimos anos, ele tem se dedicado a fazer trabalhos de retratos a lápis e foi esses que o alavancou. Foi através desses trabalhos que ele alcançou notoriedade e reconhecimento internacional. Ele sempre se dedicou muito tempo ao estudo de técnicas artísticas e na busca de uma melhoria contínua de suas habilidades, ele fez de tudo antes de começar a apresentar os seus trabalhos na internet. Eu, em 2016, eu tive o prazer de participar dois dias de um workshop com o Dascanio ali na cidade de Alcalá de Henares, na Espanha, onde eu pude ver de perto um pouco da sua técnica. Por quê? Porque eu acredito que a identidade do nosso trabalho artístico, ela vai se formando aos poucos, à medida que a gente vai absorvendo e se abrindo à quantidade de informações que podem enriquecer e renovar constantemente o nosso repertório de informações, buscando conhecimento aqui de um, vendo mais perto o trabalho de outro ali. Enfim, é por isso que nós criamos essa série, com a finalidade de enriquecer o seu conhecimento, mostrando que todo artista é uma pessoa comum, inflamada por uma grande paixão que o inspira a estar sempre em busca de mais e mais conhecimento. Então, um grande abraço e nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!